Salve rapaziada, Ligão Super Poker, estou aqui com o Elias Neto, parceiro de transmissão, que vai contar pra gente uma mão que ele jogou no High Holder do LAPT. Elias, como é que foi, cara? Bom, a gente tá desde o começo, né? E a mesa basicamente é a mesma desde o início, então a gente jogou muitas mãos, eu e esse jogador regular, é um jogador regular bom, jogou várias mãos juntos já, e aí a mão acontece no blind de 2.000, ele tem umas 70.000 fichas mais ou menos, um pouquinho mais, mas é mais ou menos uns 35 blinds, e ele abre 4.000 do TG, eu tô no TG mais 1, eu tenho mais valete off, aí eu faço 12.000, volta nele, ele pensa relativamente bastante, assim, não chega a usar o cartão do time bank, mas começa bastante, e aí ele faz 26. Bom, nessa hora o range dele é bem polarizado, então eu só vejo ele fazendo isso com mais Ize Hay, acho que Ize Hay, até pra ter bounty, ele vai mandar reto, algumas outras mãos provavelmente vão mandar reto também da madama, da vala, isso é um pouco mais de protection contra o range de 3-bet. E aí eu decido dar call, porque ele fez 26, eu tenho que pôr 14 num pote, enfim, um pote muito grande, vou fazer conta agora. E aí eu dou call, eu tô em posição e tem bounty, né, então pra esse size eu não vou foldar praticamente nada que eu tribetei nessa situação. E aí o flop é 9.95, o rainbow, ele se aberta 5.000, não pode que tenha quase 60, 58, uma coisa assim. E aí eu dou call, aí o turn é um outro 9, então fica 9.95, 9. Aí ele pensa relativamente bastante também, dá check, aí nessa hora eu não vejo por que bluffar minha mão, acho que ele não tem valor de showdown contra os ranges, um range que ele vai forbetar, ele pode ter um ice suited, ele pode ter um rei dama off da vida, aí eu tô ganhando. E a única mão que eu acho que ele vai checkar quando completa um parter full ali, né, 9.959, pode ser ice ice, né, que é uma mão que eu tô perdendo e eu não vou fazer foldar. Ele pode ter easy rei também, mas eu também não vou fazer foldar, é só apostar. Então eu decido dar check, aí o river é um 2, e aí ele pensa um pouco e meta 10.000. E aí eu tenho um call relativamente muito simples, assim, porque nessa hora, se ele slowplay o ice ice, ou, sei lá, ice 9, alguma coisa assim, ele com certeza vai all-in no river, porque o pote já tá muito grande, ele tem 45.000 pra trás ali naquela hora, 40.000, acho, se não me engano. Então ele iria all-in, e aí ele meio que apostou 10.000 pra talvez fazer eu foldar um rei dama suited, a gente pagou flop, ou, enfim, não sei muito bem o que ele pensou na hora, pra não ser blefado também. Aí eu paguei, ele tinha ice 4 de espadas. Aí eu puxei um pote grande nessa hora. e faz um nível de blind essa mão. A questão do board dobrado assim, e você tendo ice ice, em nenhum momento você pensou em voltar pra tentar escapar de um split pot? Não, porque não vou estar splitando com nada, né, porque o board é 99.59, né, então eu não tô splitando. Aí você acha que a de dama ou a de dama não vai chegar nesse reversinho? A de dama não for beta, né, com certeza não. A de dama vai dar call, dominar todo o meu range, então o ice e rei pode ser que for beta, o ice e rei suited pode ser que for beta, o off com certeza vai tudo pré-flop, nunca vai fazer size pequenininho. Então, basicamente eu tô perdendo só pra ice e rei, que blocou o river nessa hora. Eu acho que o ice e rei também não vai jogar dessa forma, tentar, enfim, vôleibetar um ice pior. Até pode jogar, mas é difícil. Teria que ser uma, enfim, teria que entender muito bem como funciona o meu range pré-flop, e que é meio complicado. Aí, como a minha mão tem valor de showdown e eu não faço forneada melhor, eu só levei ela pro showdown mesmo. Perfeito. É isso aí, rapaziada. Mais tarde voltamos com mais informações direto aqui do BSOP Minions.